Vamos, vamos, mano, o carvinho mamou no quarteto, coitado, ai meu Deus, vai ser, vai ser volta, nossa, então vai ter H, vai ter H, vai ter H, não, vai ser M, vai ser, pode ser, o, 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 o Mano, eu acho que tem dois As Mas aqui é O mesmo Pode ser Aroma Mano, eu vou de Aroma, chato Só pra gente entender uma parada Tá, eu tava certo, tem dois As mesmo E o O é aqui O Má O Má O E Não, o M não é aqui, o M é aqui O Má O Má O Má O Mája O Marra Caralho Tá, o M é aqui então O O é aqui Não, o M é aqui Não, o O é aqui, molecada Vai ser Má 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 Mágua GG, mágua Caralho, não tava Não foi pra fazer isso aqui não Não foi pra fazer isso aqui Não, não foi pra fazer isso aqui CS vai ter? Vai Vai Vai, Zezé Vai Você tá no Brasil Do livro do RPG? Como assim? Peraí Pronto Eu acho que o Pedro Mó Eventualmente vai Ah, vai ser focas Não Fosca E U Mano, já teve um que foi Bebum, não teve? Não É, mas não é dessa vez E U L Vamos terminar aqui Vamos continuar aqui Vai ser G Mano, vai terminar com L com certeza Pode ser Do Que estranho, né? Essa palavra Não Vai ser Não, vai ser L mesmo Jejum Não tem M, né? Não tem M B Ah, mano É É Pior que os caras conseguem te esquecer aqui Isso aqui é mais idiota Chate, eu não sei que palavra é essa Como é que eu ganho de safavê é topião Mano, não, vai acabar com E Não é possível Agora, que palavra que V G G J Nossa, chat Sinto Que o Mamaro no quarteto Essa música é boa Bora Bora E Vai ser Pode ser Pode ser Pome Gomes Zomes Pode ser Potes Poste Tá O O T T T U R Touro E A Vai ser Mã Mãe Nossa Se fosse mamãe Calma Tá, não é E O A não é aqui Mas tem M Tá, calma A M M U U Vai ser BAMU VAMU GAMU ZAMU XAMU LAMU JAMU RAMU Ué DAMU DAMU XAMU CAMU CAMU JAMU GAMU TAMU YAMU BAMU VAMU UA UAM UAM Vai ser XAMU 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 Já foi, né Pode ser JAMU JAMU NÃO É DAMBO VAMBO LAMBO CAMBO ZAMBO XAMBO Calma E O M Não é aqui Não é aqui Aqui O A Caralho, moleque Eu não sei BAMBU Porra, como é que eu não sei, cara E Filhado da puta Eu sou muito bom 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 Obrigado, Zanzan Pelos 15 meses Eu sou muito bom Eu sou muito bom Hum!